oi pessoal bom dia bom dia amiguinhos olha onde a gente está hoje estão reconhecendo esse hotel essas palmeiras as bandeiras lá no fundo da praça das bandeiras olha já dei uma dica boa aqui o shopping parque balneário é aí mesmo estamos em santos no gonzaga acabamos de chegar agora hoje já é tardinho aí já não é quase bom dia já desculpa é boa tarde né tá valendo tá valendo é dez para uma mas tudo bem hoje a gente acordou tarde então vamos começar a fazer um passeio novo o pessoal já tava querendo que a gente passear em santos já fizemos um passeio lá para baixo no outro bairro da pompeia e josé menino e agora vamos dar uma caminhada aqui no gonzaga só que eu vou como já é tarde vou tomar um café logo no começo da caminhada em tá bom então hoje é feriadão quer dizer tá no meio do feriadão né quase no final né sabadão feriadão vai até amanhã feriadão começou no corpo no corpo triste não não é finados né corpo escrito já passou faz tempo que você quer explicar pois é não mas eu depois eu acertei eu falei certo é finados dia dois né então foi porque esse que foi mesmo junho né caramba a gente tava longe só porque se a gente tava longe para caramba bom mas o importante é que eu consertei né não só você me corrigir então é isso aí vamos atravessar aqui quer dizer né eu acho melhor atravessar lá em frente mesmo lá em frente o horário já é meio adiantado eu não vou esperar um pouco mais aí eu vou fazer meu cafezinho logo no começo hein ah e essa esse cafezinho de hoje vai ser o café no lugarzinho bacana tradicional de um café café chamado café floresta aqui em santos ele é tradicionalíssimo já tem oitenta e três anos esse café a torrefação e moagem dele aqui e fica lá do outro lado da rua é para lá que a gente tá indo e aqui como é a praça da independência é difícil atravessar aqui assim no meio não existe tem que circundar aqui ó pegar as faixas senão não tem jeito para a própria segurança não mas é mesmo que se eu fosse meio adoidadinho não tem como não tem jeito você correr aqui no meio porque não consegue não tem a gente olha onde a gente parou mas a gente já tomou café aqui já temos até vídeo aqui né hoje eu não vou tomar aqui na cacau show eu vou lá no café floresta vamos lá então tá e já dá para ver daqui tá vendo ali na esquina café floresta e é uma cafeteria também que tem bastante tempo aqui eles trabalham com o café floresta que eu já falei o café floresta ele começou as atividades aqui são cinco mil novecentos e quarenta né ele tá fazendo não é do meu 83 anos nem do meu roupa peraí então agora para você ver se ele é bom ou ruim né se ele já tá no mercado aí 83 anos ele deve ser bom tá ali ó café floresta e aqui tem outra faixa aqui tem outra faixa que também demora um pouquinho e o padrão uma trégua lá vamos embora e aqui também tem a tá aberto para nós por isso que ele parou lá de vim cá e aqui ó café floresta desde olha lá eu não menti falei ali atrás ó desde mil novecentos e quarenta olha ali ó tá vendo vamos nessa então e pronto chegou nosso cafezinho aqui na cafeteria do café floresta fica bem aqui no coração do gonzaga mesmo bem aqui do ladinho aqui tá muito tá tá bom ele tá é essa cafeteria fica bem na esquina aqui se virem do outro lado da rua fica aqui do lado da praça da independência é uma cafeteria muito bem montada eles também vendem aqui o café floresta em pó e em grão e olha só a apresentação do café o seu sem comentário não vou nem comentar mais e nem com o pessoal viu o pessoal já sabe que já sabe que o como proceder né tá vamos lá então bom apetite para todos nós faça uma pausa aí tá um café sim claro tá bom então falou então pronto vamos aguardar aqui vamos sair aqui da ciclovia e aí gostou do café deixa eu mostrar de novo ali onde é que a gente estava o café é muito bom e outra é muito bem tirado em tem aquelas máquinas tradicionais não donas e aí as meninas sabe tirar bem né olha onde fica a cafeteria ali e a praça de dependência aqui então diga o coração do gonzaga né e olha assim que passar esse aí tá liberado em zero não olha ali ó a gente vai ficar esperando de bobeira né e olha eu comentei no último vídeo que a gente fez de santos que foi no bairro da pompeia e no josé menino né fizemos um vídeo por lá tava chovendo e fizemos vídeo com guarda-chuva e eu eu comentei lá um pouco sobre o tempo que a gente tava sem fazer vídeo aqui em santos que a gente foi viajar ficamos quase seis meses fora de casa né fora daqui da baixada e voltamos a fazer vídeo aqui e o pessoal gostou pelos comentários que eu recebi depois eu fiz um em são vicente e hoje estamos fazendo outro para cá só que não no josé menino o cafezinho hoje foi logo no começo muito bom hein porque a gente começou o vídeo tarde lá não não vou esperar esperar mas não tô com vontade de tomar café e não deu outra né e aí entramos numa rua aqui uma das ruas tradicionais e conhecidas aqui do gonzaga que é a rua galeão cavalhau é a rua dos prédios né o gonzaga é um bairro bom assim como um monte de bairro de santos bons também mas eu sabe o que é que é a gente tem aquela simpatia a parte assim sabe tem um negocinho que puxa né do bairro do gonzaga eu gosto de passear por aqui e aí eu repito né tem n bairros aqui em santos fora de série e até os bairros que não estão perto da praia né bairros muito bons mas o gonzaga não sei se é mais tradicional mais turístico né tem um quesinho diferente é gostoso e é tirar o banco do santander daqui o pai ali a é tá certo e aqui é outra não reparei é eu não reparei entendi o farmacêutico outro tem uma esquina ali bom então é isso estamos de novo em santos na baixada santista e lembrando que esse vídeo aqui tá subindo no segundo canal nosso o que sobe todo domingo às 11 horas tem vídeo nesse canal e esse aqui também vai subir domingo às 11 horas sem ser amanhã o outro esse vídeo já tá né se bem que eu tô falando aqui o pessoal vai assistir e vai falar pô é domingo que vem não ele vai hoje é feriado né hoje é dia quatro né isso então amanhã cinco então é domingo domingo sobe outro vídeo esse aqui vai subir no próximo no outro domingo e além de termos só prédios aqui nessa rua tem muito comércio também casa mesmo assim de moradia eu acho que não tem nenhuma né não tem todas elas tudo quanto é casa que tem aqui é tudo comércio o movimento hoje em sábado né olha eu achava que esse feriadão ia ser um feriadão molhado assim de de e chover assim você sair de casa chover direto né não chove é dar uma pancada tarde às vezes dá um pancadão de tarde forte mas aí agora ó tá vendo não vamos passar pela hora da praia ali e vocês vão vão ver que deve estar cheio de gente né o pessoal vem mesmo 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 se não tiver sol basta tá tá um tempo assim legal sem chuva o pessoal vem assim não sendo no inverno que aí não tem condição também né sendo uma temperatura boa que nem tá hoje tipo que tá 25 graus então não tá um calorão mas não tá frio se quiser entrar no bar beleza e vamos aproveitar o semáforo fechado e passar para o lado de cá é melhor fazer reto aqui né ó é a melhor bom aqui chegamos no finalzinho da galhão carvalhau e ali ela se divide em duas né é agora que eu tô vendo aqui vamos pegar aqui pra praia então aqui entramos na washington luiz é eu vou do lado do canal é legal andar ali pode vir que dá aqui é o canal 3 a avenida washington luiz deixa o rapaz passar aqui aqui no mar e como já expliquei uma vez não sei se o as pessoas que assistiram tem muita gente que não assistiu então eu vou repetir nós tomar aqui numa numa avenida que é interessante é uma avenida limítrofe vamos dizer assim entre dois bairros super conhecidos aqui aqui onde a gente está é o bairro do gonzaga e aqui tem um canal do outro lado do canal ali ó de tá passando aqueles carros já é o bairro do boqueirão o canal é uma divisa e pega o final do quadrilátero aqui do gonzaga né de outras ruas para lá para já começar o bairro do boqueirão e aí se preta aqui né não 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 aquela senhora ela tem prédio ela tem um apartamento naquele prédio da conselheiro nébias esquina com uma ruazinha que eu não lembro o nome perto onde é o o carrefour esse trecho aqui é essa quadra ela pega praticamente ali já direto na praia e ali já começa a construção ali do prédio do clube 15 de santos aqui quase anexo aqui é o hibis hotel né e ali o clube 15 na esquina eu acho que tá junto na construção não é olhando aqui aqui o prédio do ives é eu falei quase mas é a mesma é a mesma construção ali fizeram em cima fizeram prédio o clube 15 ocupa não não sei quantos andares ali o restante é apartamentos e aqui é o hotel ives ficou uma obra bonita aqui né legal e também também arrumadinho bem limpo os prédios né se bem que esse empastilhamento atual que eles estão construindo os prédios eles têm um material que não precisa tá trocando para ficar bonito basta aí no caso fazer uma lavagem né faz uma lavagem tá perfeito parece que construiu hoje cuidado aqui será que isso aí caiu agora na hora na hora da chuva acho que não tem ninguém na rua né sei não eu não tava aqui pra ver não mas olha eu tô brincando mas poxa já pensou você tá andando aqui ó caiu um galho desse na cabeça deve leve machucar um pouquinho né arranhar um pouco e então tá aqui clube 15 o clube tradicional aqui em santo né ele já trocou de lugar acho que umas três vezes e aí daqui não tá com jeito de sair não porque ele tá no lugar bem ao só o sol abrindo entrando o navio lá embaixo ó e aí o turista tá gostando viu e olha ali caramba o otávio que caiu aqui galho galho né e eu acho que dá para atravessar em dá uma olhada aqui ó e já deu deu sim vamos lá que já vai abrir vem vem aí vou mostrar só ali ó de longe o navio entrando pegamos a cor do navio que legal o que é a concha acústica a concha acústica do canal 3 ela tá fechado lá né nós comentando lá atrás se com o tempo meio ruim o pessoal vinha para a praia dá uma olhada nisso olha ali ó e olha a pressa de alimentação aqui do lado como tá chapada dá uma olhada e mais um pouquinho não tem nem vaga para pessoa que vier olha o selinho do sorrasco hum tô sentindo mas tô quieto só tô só tô curtindo eu subi aqui para mostrar um pouco ali o olha que interessante quanto barquinho a vela ali na frente dá uma olhada olha a quantidade lá em cima da pontezinha ali ó lá no mar olha a quantidade de vela eu acho que sim pela quantidade né dá uma olhada e o navio só na manha o navio tá vazio em falar aquela linha vermelha tem que tá afundado em mas é isso aí vamos voltar para o calçadão e toma tarde da concha acústica vamos sair por ali ó pelo lado de lá e não acredito que abriu sol hein olha só dá uma olhada nisso olha 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 só ele tá abrindo é do oceano para cá tá vendo ó e para lá no alto mar tá limpinho não tem nuvem que legal e como você tá se sentindo depois de quase 20 dias de chuva pegar um solzinho tá eu tô gostando não tem muito muito bem da hora né muito bom e aí 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 olha pra dizer a verdade vou dizer uma curiosidade tá vendo essa essa concha acústica aqui depois que ela foi reformada assim bonitona e tal eu nunca vi um show aí antigamente quando não era antiga concha acústica não tinha esses vídeos né vira e mexe e tinham showzinhos aí né musicais sim mas assim depois que fizeram aí não vi mais pronto retornamos com segurança porque se essa ciclovia aqui é muito movimentada não é nossa caramba um bolsão que vem lá para o aeroporto para o porto olha cometão e companhia cometa já tem tempo em nós não é do seu tempo também eu 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 lembro que quando eu era pequeno um pouquinho mais crescido eu lembro de ver os cometas por aí andando aí nas estradas tinha uma linha muito antiga acho que no começo dos cometas que eu lembro eram duas quais são era pra campinas e postos de caudas e pra cá pra baixada saia tudo são paulo né é as duas que eu lembro que era da antigamente se tiver alguém aí um pouco mais das antigas ver se eu tô certo mas eu acho que as primeiras linhas do cometa foi campinas e postos de caudas como eu sempre por aqui eu enfatizo esses jardins maravilhosos estou falando de novo do traço dos jardins mais olha que tem chovido direto e jardins continuam bonitos não é uma olhada muito legal e eu sempre tenho que dizer né esse jardins eles estão no livro dos recordes mundiais no guinness book como o maior jardim urbano de beira de praia né do mundo a gente tem que falar que é jardins de orla marítima porque existem outros lugares no mundo que tem jardins compridos que não é na orla marítima então e pode ser que seja maior que esse então o que eu enfatizo é que é o maior jardim urbano quer dizer dentro de uma cidade na orla marítima do todo mundo merece são seis quilômetros mais ou menos jardim é muita coisa né bem cuidado chama atenção e outra também que ele não é só um jardim para você olhar olha lá do meio tem calçadinhas você pode caminhar e por dentro tem bancos não é tem uma ciclovia aqui lateral muito legal é e que beleza faz tempo que eu não vejo o céuzinho azul assim dá até o colorido melhor no vídeo não dá não é para ela muito legal São Vicente também tá com sol que eu tô vendo daqui olha lá o céu tá abrindo azulzinho amanhã deve fazer também um dia bonito amanhã é o último domingo é o domingo do feriadão né que encerra amanhã é dia dessas estradas aqui estarem abarrotada né é o sistema imigrantes e também é o pessoal que é o pessoal que veio passar o feriadão aqui nas praias vai ter um acúmulo de carro enorme para subir para subir e também vai ter um acúmulo bom de veículo também para descer porque o pessoal não veio só para cá o pessoal foi para o interior e aí vai ter que usar na mesma rodovia né dá uma outra entradinha ali na praça das bandeiras aqui ó e a praia do gonzaga tá tá gostando tá gostando nossa aquela praia que a gente entrou um pouco ali para dentro e mostramos os barquinhos a vela ali é a praia do canal 3 tá gostando isso e aqui é a praia do gonzaga hoje tá funcionando chafariz também só que eu vou pelo lado de lá que eu não quero me molhar olha lá com certeza tem um sprayzinho para cá né olha o vento onde tá tocando as bandeiras tá vendo a gente pega por ali por trás ó e aí teve uma vez que eu vim fazer um passeio para cá não me lembro se era vídeo eu tava vim para cá para o gonzaga aí eu olhei a praça das bandeiras gosta de ver né porque tem a bandeira dos estados todinhos do brasil até aqui aí cheguei aqui praça das bandeiras cadê as bandeiras não tinha nenhuma aí eu falei não roubar não roubaram porque o pessoal não ia roubar todas não é então eu fiquei pensando caramba tá tirada para lavar ou fazer manutenção tá certo então é isso aí estamos bem do lado oposto aqui do vento para não se molhar mas é bonita essa fonte né legalzinha né muito bacana e ali as bandeiras todas dos estados brasileiros todas elas no centro ali tem a bandeira do brasil e mercosul né em volta os estados e aqui do lado tem o ícone aqui de santos né que é o bondinho né o bondinho com o motor nele tudo ó olha ele ali o seu bigodinho né 39 é o bonde que fazia aqui essa essa parte da do gonzaga que tá inteirinho antigamente era aberto aí tinha até uma lanchonete umas vezes aqui teve atração turística aqui e tudo e por aqui continuam esses jardins lindo espetáculo né esses jardins esses jardins eles têm vamos dizer assim quando não tem começo e tem fim depende de onde você começa a andar né mas indo pra lá eu tô mostrando é vai para a divisa vai para a divisa de são vicente então o início desse jardim é praticamente em frente do do vídeo que a gente fez aqui do bairro do zé menino e pompeia é em frente ali o emissário submarino do parque de mario santini então ele começa ali é a primeira árvore e lá naquele vídeo que eu falei e seguindo por aqui é do mesmo jeito mesmo trato e vai até em frente ao aquário na ponta da praia é muito comprido muito legal né cuidado aqui com a ciclovia então é isso aí mais uma vez aqui fazendo o nosso vídeo pelo bairro do gonzaga na cidade de santos estado de são paulo caramba e continua o movimento lá na praia tá vendo tá assim olha aí ó até deu para o pessoal pegar um bronze e olha aí ó né não se tostar né mas poxa né saiu só tá aí aproveitando que nós estamos no gonzaga vamos atravessar aqui a galeria galeria a demoreira vamos nessa então vamos lá vamos lá é um é uma galeria diferente antiga é antiga ai eu gostei ai que bonitinha ó 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 praia até a outra rua, tá vendo? Aqui é um condomínio aqui em cima, ó, é enorme isso aqui. Começa lá na praia e fizeram a galerinha embaixo. Legal, né? Como tem loja de informática, né? Bastante. E coisa boa, hein? E tem preço bom. Muita. Não tem um equipamento, não tem um acessóriozinho que você precise e que não ache nessas lojinhas, né? Muito legal. E aqui tem de tudo, não tem só roupas, né? Você pode ver. Tem bastante coisa. Tem cabeleireiros. Cabeleireiros também, tá vendo? Tem loja de roupa, mas tem muita coisa. Tem até uma cafeteria muito boa aqui também. Lá na pontinha. Olha o empóriozinho aqui, ó. Frutas secas, temperos, chás, produtos naturais e tal. Olha só, não é? Muito legal. Galeria de Moreira. Tem um amigo meu, ele gosta do nosso canal, ele é amigo do nosso canal e segue todos os nossos vídeos. Ele mora em Petrópolis. Ele gosta dessa galeria aqui. Muito. Então, estou fazendo ela de novo, porque é uma galeria legal, né? Eu vou até voltar para ver o... Olha só. Olha o prédio. Bem uma pimenta. É uma galeria legal. Chama atenção, né? Com certeza ele vai gostar de ver essa galeria de novo. Fazia alguns dias ele esteve aqui na Baixada Santista. Então, ele veio aqui em Santos e... Com certeza ele veio na cabineira. Com certeza ele andou por aqui, ó. Andou. O café daqui é muito bom. Aqui, ó. Esse café society é muito bom. E sabe qual é o café, a marca de café que ele trabalha aqui? Café Floresta. Esse café que a gente tomou na cafeteria Floresta. Eu acho que eu estou pegando uma esfirra aqui. Uma esfirra? É. Então, vamos lá. Está tudo ali, ó. Vem cá. Vamos ver. Tem esfirra aqui? Tem, né? É. Tem? Então, tá. Então, vem aí o que você quer. Bom, comprou as esfirras, então? Comprei. A Andressa nos atendeu. Aqui do Café Society. Andressa. Então, é isso aí. A gente... Ela garantiu que as esfirras você compra hoje, agora. E volta mais tarde para comprar mais. E volta mais tarde para comprar mais. Assim, ela jurou de pé junto. Então, vamos ver. Está certo? Vamos ver. Parece que é bem... Eu olhei assim pela cara. Se é que esfirra tem cara. Mas eu achei interessante assim, né? Então, na realidade, esses esfirras eu estou me mandando para a minha mãe. Sim, sim. Ah, eu estou sabendo da história. Coitada. Ela gosta demais. E você já comprou umas quatro em lugares diferentes? Seis. E todas foram para o lixo, é isso? Muito saudável. Ah, então... Carme mal feio. Não, eu estou sabendo. Estou acompanhando. Então, vamos ver. Vamos passar aqui em frente do Shopping Miramar. É outro Shopping aqui do Gonzaga. O primeiro Shopping, né? O primeiro que esteve aqui no Gonzaga, se não me engano, foi o Shopping onde a gente começou o vídeo. O Shopping Parque Balneário. Onde a gente estacionou o carro lá. Eu acho que é o primeiro que esteve aqui no Gonzaga. Não sei se na cidade, mas do Gonzaga é. Esse aqui também é muito grande, o Miramar Shopping. Que também está... Anexo ao hotel, né? Também tem um hotel aqui, ó. Fulvão Coventa. Aqui, ó. Eles fazem... Confaternização de tudo quanto é coisa. E é legal esse hotel aí. E o Shopping também é muito bem montado. Muito legal. Essa rua aqui é a rua famosa no Gonzaga. Sim. Principalmente por ter o Shopping e o mundo de comércio aqui. A Flamengo fechou. Que ela termina ali, desemboca ali na Praça da Independência ali, ó. Bem dentro, tá vendo? Bem mal pimentada, né? É. Falou em fazer compra no bairro do Gonzaga, você já logo junta o Flamengo fechou. É aqui onde nós estamos. Aqui é o Marcelo Dias, tem muito produto importado de informática, muita lojinha legal aqui também, celular, aqui na Marcelo Dias. Pensa no cheirinho bom. Tô sentindo. Muito. Parece ser pão de queijo, não? É. É, pão de queijo. Ali tem uma mega de uma loja de instrumentos musicais muito legal ali, que é a Musical Store ali, muito legal. Já comprei ali várias coisas, tudo de qualidade, tem novidades, muito bacana ali. E aqui nós estamos saindo aqui em frente à Praça da Independência. E logo ali a 50 metros já tem o Shopping Parque Balneário pra gente pegar o carro, né? Porque a gente precisa almoçar. Olha, hoje foi meio tardinho, né? Como entrar por aqui, na Campos Elíseos, já vai sair lá em frente ao Shopping. Contra a galeria que a gente vê por dentro. Aqui é a galeria Campos Elíseos. É uma... Tudo bem? É uma galeria antiga também, bem montadinha, bem arrumada. Muito legal. Aqui a gente vai sair praticamente em cima lá do Shopping. Corta a caminha. Corta. Muito obrigada. Valeu, meu tio. Tá fresquinho aqui dentro, né? Mas por isso também. É. Tava. Tava porque o vento fica afunilado ali da praia, né? Olha ali o Shopping ali, ó. Tá vendo? Sai em cima. Olha lá. Só não vou gravar nada ali dentro do Shopping, porque vocês sabem, né? Tem que respeitar o... O Shopping... É, o Shopping não pode... Não pode gravar dentro do Shopping. Salvo se você conseguir uma autorização, que não é o caso agora, né? Eu já peguei autorização pra filmar dentro do Shopping e eu consegui. É que eu tava com vontade de fazer. Fazia parte do conteúdo, né? Do vídeo. Aí eu conseguimos. Aqui tem uma assinada que tem quadros, né? É, eu acho que ela chega mais tarde um pouco. Ah, não. Tem quadros. Tem? Ah, tá ali, ó. Tá, sim. Inclusive compramos um quadro deles aqui, não é? Encomendamos. A gente encomenda. A gente dá uma foto, uma imagem. E eles pintam e entregam, não é isso? Isso é que é legal. Tá aqui, ó. E é bem feito, hein? Ó, aqui é uma amostra. Olha só. Olha aqui, bem feito. Aqui é o calçadão da ponta da praia, né? Ali é o... A fortaleza. Santo Amaro. Aqui não é aqui no Brasil. Aqui é de fora. Ou é no Brasil. É sim. Não é? Deve ser lá no centro, em frente ao Museu Pelé. Eu acho que é. É sim. Em frente ao Museu Pelé. E aqui também outro da ponta da praia. Bonito, né? Muito legal. E aqui tá o shopping. E aqui que a gente vai entrar pra pegar o carro, né? Poxa, no fim, hein? No fim, o... Olha só o tempo, que maravilha. Que legal, né? Pessoal, mais um vídeo feito em Santos. Vocês estavam com vontade de ver. Tá aí de novo. Eu sei que, olha, a gente também gosta, viu? De fazer os vídeos aqui em Santos. Só que a gente não fez porque tava longe daqui. Tavam viajando, fazendo passeio em outros lugares. Tá bom? Então é isso aí. Mais um vídeo aí feito. Um bom feriadão pra todos vocês, né? E... Que mais? Eu não posso deixar de agradecer aos nossos amiguinhos. Sim. Os nossos seguidores. Aqueles que nos prestigiam. Muito obrigada, viu? Pra todos. Obrigada mesmo. Deus abençoe. E se cuidem, hein? Tá certo então, pessoal. Olha, ela nunca mais esqueceu, hein? De falar o se cuidem, hein? Tá vendo só? Então é isso, pessoal. Um bom final de feriadão aí. Um bom final de... Hoje é sábado ainda? Termina amanhã, né? Então temos um tema de feriado aí. E olha só que tá pintando pra amanhã. E olha as palmeiras que menina. Digo, olha só o solzão pra amanhã. Legal, pessoal. Até a próxima. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.